E atenção para essa notícia, vai aumentar no próximo mês a contribuição que os microempreendedores individuais dos chamados MEIs pagam todo mês ao governo. O aumento é de mais de 10% e segue maior que o próprio salário mínimo. Esse é o assunto que a gente vai chamar agora a repórter Tiara Castilho para contar mais detalhes para a gente dizer qual será o novo valor. Boa noite, Tiara. Boa noite, Jordevan. Boa noite a todos. O valor a partir de fevereiro será de R$ 60,60. Cerca de 13 milhões de MEI microempreendedores individuais registrados no país pagarão esse novo valor para contribuírem com a Previdência Social. Mas atenção, o reajuste valerá apenas para os boletos com vencimento a partir de 20 de fevereiro. A cota desse mês, que vence em 20 de janeiro, continuará a ser paga pelo valor antigo, de R$ 55,00. Ao contribuírem para o INSS, o microempreendedor individual passa a ter direito a aposentadoria por idade, auxílio doença, auxílio maternidade, auxílio reclusão e pensão por morte. Além disso, a Receita Federal fornece um cadastro nacional da pessoa jurídica, o CNPJ, aos MEI, que podem emitir notas fiscais e obter crédito com condições especiais. E só lembrando que o boleto mensal do documento de arrecadação simplificada do MEI pode ser gerado no portal do empreendedor. As parcelas vencem todo dia, 20 de cada mês. Jor-Devá, daqui a pouco eu volto para falar sobre o Brasil, que atingiu ano passado um recorde de mortes e menor número de nascimentos desde 2002. É com você. Tá certo. Então, daqui a pouco você volta.